Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos ver um medidor LCR, uma grande opção, bem mais em conta do que as famosas pontes LCRs que tem aí no mercado, que geralmente são instrumentos mais caros. Esse daqui é um instrumento bem mais em conta e muito interessante, com um range bem amplo, bem preciso e utiliza frequência bem alta, justamente para fazer medidas de capacitores de valores muito pequenos, ok? Então, vamos dar uma olhada, é um modelo M4070 Auto Range, ele tem uma bateria recarregável interna de lítio, tem um bom display, um display grande, tem um pé aqui traseiro e aqui para fazer o carregamento e também fazer comunicação com o PC, ele vem com software também para você utilizar no PC, mapear os valores, fazer limitação de valores e tudo mais. Então, tá aqui. Como acessórios, ele vem o cabo de carregamento e não vem com fonte, tá? É um cabo de carregamento apenas, carregamento com qualquer carregador USB aí de celular vai funcionar bem. O cabinho de teste, dois cabinhos curtos de teste, que a gente precisa usar cabinho curto aqui para não interferir, um manual de instruções e um CD, que é o CD de comunicação que você instala no micro com Windows. Então, vamos lá, ele é muito simples, dá pra verificar aqui pelo painel logo de cara, que ele utiliza só três botões, um você escolhe entre a função L, C e R, ou seja, a medida de indutância, capacitância e resistência, um botão pra zerar o equipamento e um botão liga e desliga, geral. Aqui você tem aqui conectores pra conectar direto, capacitor e indutor pequeno aqui nessa região, aqui os cabos pra gente poder medir indutores grandes, capacitores grandes e aqui embaixo resistores, tá? O resistor tá separado de capacitor e indutor. Então, a gente liga aqui, já escuta, vou tentar pegar um ângulo aqui, bom, já escuta alguns relés trabalhando internamente. Bom, tá lá, ele tá com medida de indutância, bateria cheia, aqui overload, ele não tá medindo nada, não tem nenhuma coisa que frequência aqui, sem frequência, ele vai indicar a frequência automaticamente. Isso é muito interessante porque medidas de indutores e capacitores, embora a indutância e a capacitância não variem, teoricamente, com a frequência, já que o capacitor ideal e o indutor ideal, eles não têm valores que variam com a frequência, valores de capacitância e indutância. O que varia com a frequência nesses componentes é a reatância, são componentes reativos e a reatância capacitiva e a reatância indutiva realmente variam com a frequência. Mas a indutância e a capacitância não, porque são valores intrínsecos à construção do componente. O que acontece é que na vida real, um indutor e um capacitor, eles não têm apenas indutância e capacitância. Só lembrando, pessoal, que a UTSource, de onde eu peço boa parte de componentes, tem uma variedade impressionante de componentes eletrônicos. Todo tipo de circuito integrado, componentes passivos, transistores em geral, fibras ópticas, sensores e tudo mais. O site totalmente em português, pode comprar pequenas quantidades ou grandes quantidades e o site é muito completo. Você entra aqui e consegue entender com detalhes, características e fotos reais dos produtos. Vale a pena dar uma checada. Voltando para o nosso vídeo. Eles, na verdade, têm uma impedância e essa impedância carrega consigo fatores de resistência, fatores de, por exemplo, um capacitor pode ter fatores de indutância, série paralelo. Um indutor pode ter fatores de capacitância, série paralelo, além de resistência, série paralelo. Ou seja, tem uma série de modelos aí. Com isso, há uma efetiva alteração no seu valor de reatância em função da frequência e pode gerar uma medida errada por conta disso. Já que esses instrumentos, eles não medem, de fato, capacitância ou indutância. Eles medem a impedância e fazem um cálculo para chegar na indutância ou na capacitância. Então, por isso, equipamentos como esse vão ter um range de frequência em que você, no caso, esse aqui é automático. Ele vai escolher a melhor frequência para aquele valor. Porque em frequências, por exemplo, em capacitâncias pequenas, você deve usar frequências muito altas para que você não tenha influência da variação de reatância e consiga ter uma medida mais precisa. A mesma coisa para um valor alto, um valor alto de capacitância, você já usa uma frequência mais baixa, ok? Para ter mais detalhes sobre isso, eu recomendo dar uma olhada no nosso vídeo aqui sobre impedância para entender bem por que isso acontece, ok? Nas pontes LCR, que a gente já mostrou aqui, o review de algumas, são equipamentos muito mais sofisticados, tem várias outras medidas adicionais. E você tem a possibilidade de escolher a frequência manualmente, ok? Então, é preciso saber usar para medir corretamente. Senão, você vai medir a 1 kHz, você vai medir lá tantos microfarads. Aí, você testa a 10 kHz, vai dar a diferença, vai dar um valor mais alto ou mais baixo, ok? Isso acontece porque você não escolheu corretamente a frequência para aquela faixa de capacitância. O mesmo vale para indutor. Esse aqui não, ele vai selecionar e o range dele é enorme. Esse cara aqui, por exemplo, em capacitor, ele tem um range de frequência que varia de 10 a 500 kHz. Olha o range, 500 kHz. As pontes LCR, geralmente, vão até 100 kHz. Indutor, ele vai de 10 a 360 kHz. Em termos de range aqui, de alcance, ele vai capacitor até 100.000 microfarads. Indutores até 100 R's e resistores até 10 MHz. Precisão em torno de 1% para indutor e capacitor e 0,5% para resistor. Tem alta resolução aqui, ele trabalha até com 5 dígitos. E tem a possibilidade de você integrar aqui, fazer uma conexão no PC. Esse botão 0 aqui é bem tranquilo. Você vai pressionar, por exemplo, é interessante você escolher o range aqui. Está com um indutor. O indutor, o 0 dele é em curto. Então, é interessante você botar, ele faz o 0 das duas formas, né? O 0 em curto e o 0 em aberto. Eu conectei aqui as duas pontas. Eu vou botar em curto as duas e vou puxar um 0 aqui. Ele está pedindo para aguardar. Ele vai fazer esse alto 0. Ok, zerado. Aproximadamente 0, 0, 0. Bom, eu zerei aqui. Está em indutor. Se o capacitor, a gente coloca ele em aberto e ele avisa aqui, né? Coloca em aberto e aperta 0 para zerar. É interessante fazer esse 0, que é uma espécie de autocalibração. E aí, a gente consegue medidas mais precisas, ok? Então, eu vou fazer alguns testes aqui. Vamos medir alguns componentes. Eu vou começar com capacitores pequenos, sabe? É bem interessante a gente testar capacitor pequeno. Então, eu vou até tirar aqui os bornes. E vamos inserir aqui. Primeiro, a gente bota em capacitância. Aqui está resistor. Capacitor, tá? Capacitor. Vamos dar um 0 aqui nele também. Ó, ele manda abrir os terminais. Rapidinho ele zerou. Está zerado, 0, 0, 0, 0, PF. Eu vou pegar capacitores bem pequenos aqui. Então, vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 6. 6, PF. Ok, é isso mesmo. 6. Vamos lá. 6, PF. Vamos botar aqui. Isso, por exemplo, aqueles capacímetros que tem em multímetro, você não consegue medir isso com precisão. Valores abaixo de 10, PF. Olha a medida. 6,44. E ele colocou praticamente fundo de escala de frequência. Ele está jogando 499.640 Hz para medir esse capacitor. Interessante que com uma frequência alta dessa, você também consegue fazer medidas no circuito, diretamente no circuito. Tipo aquele medidor de ESR, que você mede para fazer teste de ESR direto no circuito. Ele trabalha com alta frequência. Então, você pode testar muitos capacitores. Claro que nem todos vão conseguir medir bem, mas muitos você vai conseguir medir sem tirar ele do circuito. Ok? Vamos pegar um outro aqui. Esse aqui é 30. 30, 30, PF. Vamos lá. Eu só inseri aqui, ó, de um lado do outro. 31.29. Baixou um pouquinho a frequência. Mas está medindo bem. Eu não sei se eu tenho menor do que aquele. Eu acho até que eu tinha um menorzinho. Olha, achei aqui um de 2,5. É isso? É. 2,5. Vamos lá. Vamos medir ele bem. Com certeza ele vai jogar fundo de escala aqui. 2,5. Olha a medida. 2,02,5. Capacitor de 2,5. Jogou 500 KHz para medir esse cara com precisão. Excelente. Realmente muito preciso. É o capacitor minúsculo. Você com certeza não vai conseguir medir isso bem em multímetros. A não ser que seja um multímetro top de linha. Que tenha uma escala de capacitância realmente com precisão. E com capacidade de ter alta frequência e medir capacitores tão pequenos quanto esses. Isso já é um diferencial gigante. Que é nesse tipo de instrumento. A ponte LCR, ela vai medir isso também. Mas só que ela custa pelo menos o dobro do valor desse instrumento aqui. Então, uma opção melhor. Mas em conta seria ter esse instrumento. Ah, no médio é SR. Realmente no médio, no médio de impedância, ângulo de fase. Outras coisas que a ponte médio. Mas, muitas vezes, você não vai precisar desse tipo de medida. Vamos tentar um capacitor maior agora. Vou pegar uns eletrolíticos aqui, uns eletrolíticos grandes. E vamos dar uma olhada. Vamos tentar um valor maior aqui. 2.200. 2.200 microfarads aqui. Lembrando que é importante descarregar o capacitor antes de fazer teste, tá pessoal? Ó, 2.200 microfarads, o RC time aqui, o tempo da constante RC de 0,0273 segundos, valor de 2.179 microfarads. Medido muito bem. Esse daqui. As medidas estão excelentes. Vamos agora medir indutores. Vou pegar uns indutores. Vamos medir. Primeiro, vamos medir um indutor pequeno, né? Indutor desse tipo aqui, ó. Aí a gente já muda aqui a escala, né? Aí ele não vai detectar sozinho, a gente bota indutor. E coloca o indutor lá. Com o indutor desse pequeno, você consegue colocar lá. Tá lá, 832 micro-Henries. Medindo esse pequeno indutor aqui, que eu não vi qual o valor dele. Agora eu vou pegar um indutor maior. Vou pegar um indutor desse daqui assim. E a gente vê direto na garra. 15.083 micro-Henries. Olha a frequência que ele está usando, 27 kHz. 15 micro-Henries. Ele vai colocando a frequência conforme o seu indutor. Indutor. Vamos fazer uma comparação dele com a ponte. Vou botar aqui a ponte do lado. E nós vamos testar o indutor. Vamos lá. Vamos testar esse indutor aqui, que testou 15 mili-Henries. A frequência indicada aqui na faixa de 40 kHz por essa ponte, ele mediu 15.240, 220, está valendo um pouquinho aqui, mili-Henries. Medindo aqui de novo, aqui do lado, no nosso M4070. Está lá, 15.1. Diferença pequena, hein? Medindo bem próximo ao valor da ponte. Lembrando que há diferenças aqui, por conta da frequência utilizada, né? Agora vamos medir resistores. Resistores aqui, de uma forma bem prática. Vou pegar um resistor aqui de 15 ohms. Lembrando de fazer também o zero para resistor, né? Você tem que fazer o zero para as três escalas. Vamos botar aqui um resistor de 15 ohms. Olha lá, 14.83 ohms. Medindo bem. Ok? E por aí vai. Ou seja, ele tem realmente uma precisão muito boa, muito interessante. Vou pegar um capacitor aqui. Poliester, né? Para a gente variar um pouquinho. Esse aqui, de 22K. 22 nano, tá? 22 nano. Vamos botar de novo em capacitor. Ok. Tem um PFzinho ali. A gente pode zerar, se quiser. O zero de capacitor é tranquilo, porque são os terminais em aberto. Então, ele zera rapidinho. E agora a gente bota aqui o capacitor. Olha lá. Era 22, né? 22 nano. Mediu 21.40. Frequência utilizada 115.8 kHz. O display é bem grande, como você pode ver. Cinco dígitos. Gostei muito, viu? Gostei muito da precisão. Achei que realmente ele surpreende. E atende bem, por poder medir com precisão, capacitores muito pequenos ou grandes. Indutores também bem pequenos. Ou grandes, né? Porque ele vai até indutâncias aí de 100 Enries. Você pode medir indutância de transformadores. Isso é interessante para fazer teste de transformador. Pode fazer medidas diretas. O alto range dele na frequência é uma mão na roda. A frequência elevadíssima que ele trabalha, até 500 kHz, permite que você faça testes no circuito direto, sem tirar da placa. Além disso, é bastante, aparenta ser bastante robusto, prático e bateria recarregável. É um produto leve, chegou para mim sem impostos pela Binggood. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Ok? Vamos mostrar ele como ele é por dentro. Olha, eu vou desligar aqui. Ele desliga rápido. Quando ele liga, ele faz um clique, porque certamente tem relés aqui internamente. Então, vamos dar uma olhada por dentro como ele é. Ok, pessoal? Bom, eu abri aqui o equipamento. É uma montagem relativamente simples. Temos aqui a bateria. Bateria recarregável. Ela fica fixa aqui. É só uma bateria de mercado. Se der problema, você consegue abrir e substituir por outra. Basta usar aqui o conectorzinho. Colocar o conector nela. Ele trabalha aqui com quatro relés aqui, chaveando as escalas. Dá para notar aqui o conector USB de carga e conexão com PC. Nós temos um circuito aqui. Eu vou dar uma olhada. Que circuito é esse aqui com a lupa? Vamos dar uma olhada nele aqui. Vamos ver quem é. Ok, é um CH340T. O CH340T, esse aqui, é um conversor serial USB. É justamente para fazer a conexão aqui de dados. E esse outro aqui do lado é um PIC. É um microcontrolador PIC. Que obviamente tem uma programação dele. É um PIC 18F45K. Então, está aqui o PIC faz toda a programação. Depois você tem alguns outros componentes aqui. Tem um indutor grande aqui para referência. Capacitores de precisão aqui deve ser a referência dele para teste e calibração. E basicamente um fusível aqui de proteção com a linha. E o cristal que se deve operar aqui com o PIC. Ok, pessoal? Então, não tem muito mistério aqui a conexão dele. Do outro lado tem o display. Não preciso nem levantar. Porque basicamente tem a conexão do display, as chaves e os conectores. Então, a montagem parece bem feita, bem acabada. Não vi nenhum problema aqui. A construção é muito boa. Ele tem um pezinho aqui atrás. Para você poder colocar ele em pé. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí do M4070. É uma opção bem interessante de custo menor do que os custos padrão aí das pontes LCR. Ele costuma custar mais ou menos a metade do valor de uma dessas ou menos da metade, né? Dependendo do modelo, menos da metade. Ok? E atua aí com indutâncias, capacitâncias e resistências, com faixas bem extensas e com alta precisão, principalmente nos valores extremos, né? Permitindo aí a você medir no circuito e fora de circuito. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí desse review. Se gostarem, cliquem no like. Não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.